Eu vivo pra te adorar Pra o teu nome exaltar Como joia em meio a dor Seja aqui ou onde for Vou te adorar, Senhor Como barro sei que sou Em tuas mãos, meu Senhor Como queres, vem moldar Quero te glorificar Me ensina a te adorar E se tudo me faltar Te adoro Se a noite então chegar Te adoro Quero só pra te viver Me ensina a depender Faz em mim o teu querer Se a morte me cercar Te adoro És fiel pra me guardar Tu és o meu protetor Tu és Deus, és meu Senhor Seja aqui ou onde for Eu vou te adorar, Senhor Como barro sei que sou Em tuas mãos, meu Senhor Como queres, vem moldar Quero te glorificar Me ensina a te adorar E se tudo me faltar Se a noite então chegar Se a noite então chegar Quero só pra te viver Me ensina a depender Me ensina a depender Faz em mim o teu querer Se a noite então chegar Se a morte me cercar Te adoro És fiel pra me guardar Tu és o meu protetor Tu és Deus, o meu Senhor Seja aqui ou onde for Eu vou te adorar, Senhor Eu vou te adorar, Senhor Meu coração irei rasgar O meu melhor te entregar Como um filho me prostrar A minha vida em teu altar está Meu coração irei rasgar O meu melhor te entregar Como um filho me prostrar A minha vida em teu altar está E se tudo me faltar Se a noite então chegar Quero só pra te viver Me ensina a depender Me ensina a depender Faz em mim o teu querer Se a noite me cercar Eu te adorarei És fiel pra me guardar Te adoro Tu és o meu protetor Tu és Deus, és meu Senhor Seja aqui ou onde for Eu vou te adorar, Senhor Eu vou te adorar, Senhor A minha vida em teu altar está A minha vida em teu altar está A minha vida